A notícia é caso de polícia. O delegado de UBÁ descarta a participação de dono de veículo na morte de vereadora. O delegado Gutenberg Souza Filho, titular da Delegacia de UBÁ, Minas Gerais, descartou a participação do proprietário do veículo suspeito encontrado no município, neste domingo, no assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL e do motorista Anderson Gomes. O carro, da marca Renault, é semelhante a um dos veículos usados na emboscada e foi localizado graças a uma denúncia anônima. O proprietário foi interrogado pela polícia e, segundo o delegado, não há elementos que o liguem à morte de Marielle e Anderson. Segundo o delegado, o carro foi pereciado, mas não houve indício de sua utilização no crime. Mesmo assim, o veículo, que tem placa do Rio de Janeiro, continuará apreendido para aprofundar a investigação. Imagens de câmeras de segurança mostram que, além de um automóvel da marca Renault, outro da marca GM, modelo Cobalt, também participou da perseguição que terminou na morte de Marielle e Anderson, no bairro do Estácio, na noite do dia 14. As informações são da Agência Brasil. Participe com seu comentário, sua opinião é importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino. Se você é inscrito, não deixe de ativar o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Você também pode seguir o canal nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma